A tua prova no DETRAN foi marcada e você já está pensando para quem vai pedir dinheiro emprestado para pagar a próxima reprovação? Essa ansiedade pode te reprovar mesmo. Mas a boa notícia é que isso tem jeito e ainda dá tempo. Então, vem comigo! Um pai queria dar um pônei para o filho. Ansioso, ele nem esperou o pônei chegar, já foi correndo contar para o garoto. Quando o garoto soube que ia ganhar um pônei, ansioso também, começou já a dizer que legal, vou poder subir no pônei, puxar a orelha do pônei, puxar o rabo do pônei. E o pai disse, chega, não vai ganhar mais pônei nenhum. Como você pode ver, a ansiedade pode ser boa ou ruim. E para começar, você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Ela pode ser boa e ruim. Mas você deve estar se perguntando aí, Márcia, mas como? Eu tenho medo de dirigir, eu tenho ansiedade. Ela quase acaba comigo. Aonde que essa ansiedade vai ser boa se ela é um excesso de futuro? Veja bem, a ansiedade é algo que você sente naturalmente. Aquela pessoa que vai para uma prova do DETRAN e diz assim, preciso acabar com a ansiedade, preciso zerar a ansiedade, esquece. Faz parte das suas emoções, dos seus sentimentos, um mecanismo de defesa do seu cérebro e você não vai acabar com ela. O que você pode fazer é colocar o foco muito maior do que a ansiedade. A ansiedade boa é aquela que faz com que a gente planeje alguma coisa. A ansiedade é boa quando ela está presente no planejamento. Vamos lá, você vai passear com a sua família. Um fim de semana, um feriado, isso faz com que você já comece a planejar, gera uma certa ansiedade. Você cria imagens mentais. Como será que vai ser quando eu chegar lá na praia ou no campo? O que eu vou fazer? Qual o roteiro? O quanto eu vou gastar? Onde eu vou ficar? Por quanto tempo? Faz parte da ansiedade. Planejamento. Tudo aquilo que você faz de inopino, sem planejar, acaba dando errado. Nesse ponto, a ansiedade é boa. Ela é boa também quando você se sente ansioso com uma situação que você não consegue mudar. A ansiedade te faz parar para pensar o que você pode fazer para sair dessa situação. Lembra que eu sempre digo que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? Quando a ansiedade vem numa dose muito grande, é onde ela te trava, te engessa, ela libera mecanismos autossabotadores e você acaba se prejudicando. A ansiedade, vista como algo bom, ela te ajuda a se livrar dos problemas, ela te ajuda a organizar melhor o teu tempo, os teus pensamentos, os teus sentimentos. A ansiedade ruim é aquela, por exemplo, que faz você, na véspera da prova do Detran, olhar para o carro e dizer, não vou conseguir. Ah, não vou conseguir. Não é para mim. Eu vou reprovar. Já reprovei tantas vezes. Cria até uma ansiedade de reprovação. Você fica ansioso criando e fabricando a tua própria reprovação. Ansiedade pode ser também sofrimento por antecipação. Nada, nada aconteceu. Você só está pensando. A realidade não se materializou ainda e você já começa a sofrer por antecipação. Eu sempre digo para você, de 100% de tudo que você pensa, que o seu cérebro cria e muitas vezes ele vai criar medos e situações fantasiosas para que você não saia da zona de conforto. E quando sentimos medo, quando estamos aprendendo algo novo, é sinal de que estamos produzindo mudanças. E o teu cérebro, como aquela máquina de hábitos que ele automatiza, teu cérebro vai criar medos fantasiosos, vai fazer com que a tua ansiedade fique maior ainda, libera neurotransmissores que vão agir e vai terminar com uma ansiedade muito maior. Nada aconteceu e para você já é aquele cenário catastrófico. Uma pessoa comentou no meu canal no YouTube, Márcia, não sei mais o que eu faço. Não sei mais o que eu faço. Eu treino, eu faço lá o treino emocional como você ensina, eu faço o treino prático, estou toda animada, dou uma parada no treino, quando eu vou pegar o carro, me dá uma angústia, um aperto no peito, uma vontade de chorar. Eu já começo a imaginar coisas horríveis acontecendo, imagens catastróficas, eu batendo, os outros batendo em mim, eu atropelando alguém. Calma! Nem Steven Spielberg produz, é capaz de produzir tanta ficção como o seu cérebro. O seu cérebro é mestre nisso, porque ele vai te avisar, olha, isso vai fazer você mudar, isso vai fazer você fazer coisas diferentes, isso vai te pôr à prova, isso vai te pôr em risco. E o risco, não necessariamente, é o risco de acidente, é o risco de você se dar bem. No trânsito, não podemos assumir riscos, mas aquele risco perigoso, o que você não pode deixar de fazer, é de continuar adiante, porque você travou, por causa da ansiedade, que acionou uma travinha ali, do pensamento auto-sabotador. Ansiedade em algumas pessoas pode ser tão grande, como uma situação que aconteceu com um instrutor amigo meu, em que estava na aula, um pouco antes da aluna fazer a sua prova no DETRAN, e ela começou a ter uma crise de ansiedade, ela parou de respirar, ela passou a ter sintomas parecidos com um infarto, dor no braço, dor no peito, e ela não conseguia respirar, e o que aconteceu? Tiveram que chamar o SAMU, pensando que era um infarto, e na verdade era uma crise de ansiedade. Você consegue perceber, quando essa crise de ansiedade chega, quando o teu cérebro começa a te levar para um estágio, em que a ansiedade começa a se transformar, e ser ruim, você não consegue imaginar mais nenhuma saída, parece que é um efeito túnel, você vai passando num túnel muito estreito, em que a ansiedade vai te espremendo, está na hora de você parar, respirar, praticar a respiração diafragmática, respirar com o diafragma, aquele chamado respirar com a barriga. Quando você sabe que vai ter uma crise de ansiedade, você tem como parar o que você está fazendo, vai para um lugar, fica sozinho, faz a respiração diafragmática, tem aqui no canal, para você aprender certinho como fazer, se não assistiu esse vídeo ainda, ele vai estar na descrição do vídeo, e ele vai estar nos cards que estão passando aí em cima, para você aprender a se controlar, você não pode sim entregar a ansiedade, já nas fases iniciais dela, a ansiedade é o que mais costuma derrubar os alunos, nas provas práticas, por quê? Não conseguiu fazer a preparação emocional, não conseguiu aplicar as técnicas, os exercícios mentais e emocionais, que eu ensino aqui no canal, e aí você não bloqueia a tua ansiedade, você não consegue diminuir, você não consegue fazer com que ela fique controlada, e que o foco esteja muito maior, quer ver exemplo de ansiedade aplicada à prova do DETRAN? Será que o examinador é bom ou ruim? Não interessa para você, o examinador não é teu amigo, o examinador não é teu parente, o examinador não é teu confidente, ele é só um funcionário público, que está ali para avaliar, como você vai dirigir, sempre que ele te pedir para fazer alguma coisa, então você não tem motivo para ficar preocupado com o examinador, ele só vai avaliar o que você está fazendo, outro exemplo de ansiedade, ai meu Deus, já reprovei tanto, e agora, aonde que eu vou conseguir dinheiro para pagar a próxima reprovação? Espera aí, mas alguém falou em próxima reprovação? Ou você já está criando um cenário, te levando a fabricar a tua própria reprovação, um cenário em que você reprova, e que você já está pensando, eu já vou pedir dinheiro para aquele, para aquele, para o outro, calma, se você ocupa os teus pensamentos, deixando a ansiedade tomar conta, você reprova mesmo, mas é porque você está criando isso, você não está acreditando em você, você está deixando a ansiedade tomar conta, e quando a ansiedade tomar conta, você perde o controle, aprende, ansiedade, medo, nervosismo, não adianta você praticar a negação, é a pior coisa que tem, vai para a prova do DETRAN, aí eu não vou ficar nervosa, eu não vou ficar nervoso, eu não vou, e vai, aceita que dói menos, assim, você passa a treinar técnicas específicas, para diferenciar, entre a ansiedade boa, e a ansiedade ruim, a ansiedade boa, que te faz pensar, refletir, e te tirar do lugar, onde você não quer e não pode estar, a ansiedade ruim, é que é a grande vilã, mas tudo pode ser controlado, basta que você saiba utilizar, as técnicas específicas, se você está num local de prova, que por si só, já é um local tenso, estressante, e você ficar se rendendo, a pensamento automático negativo, a pensamento sabotador, e deixar a ansiedade tomar conta, aí, você está se enterrando, para você que já é habilitado, que quando vai fazer aquele treino, e começa a bater aqueles pensamentos sabotadores, não é para mim, eu vou bater, não vai dar certo, e muitas vezes, junto com o teu pensamento sabotador, tem alguém na tua família, que não te apoia, e começa, a falar coisas negativas, para você, você precisa aprender, técnicas específicas, para lidar com isso, que diferença vai fazer na sua vida, como que é essa ansiedade boa, caramba, quer dizer que eu posso, é, sentir, quando a ansiedade, está tomando conta de mim, quer dizer que eu posso, modificar esse estado de coisas, eu posso fazer, com que o meu foco, fique muito maior, que a ansiedade, pode, e milhares de pessoas, que me acompanham, aqui no YouTube, e no meu trabalho, nas redes, estão aprendendo, essas técnicas, e você não precisa, não pode, ficar de fora, já vai no canal, curte, compartilha, se inscreve, para não perder, nenhum vídeo, se esse vídeo, te ajudou, de alguma forma, se esse vídeo, aguçou em você, a vontade, de querer saber, como se preparar, pode ter certeza, que você não pode perder, e que vai te preparar mesmo, para que você faça, uma prova, totalmente diferente, se você vai fazer a prova, o exame prático, do DETRAN, e se você está tendo, problemas, com os teus treinos, não está conseguindo, ir para frente, por causa da ansiedade, também, vai aprender, técnicas aqui, para você se libertar, desse tipo, de pensamento sabotador, desse tipo, de pensamento ruim, vem comigo, amigo, vamos lá, Obrigado.